Tá aí o momento da obra do E6 Residence da Prime Brasil, construtora que será entregue em setembro de 2014. Dois apartamentos por andar com três suítes, a suíte master com hidro para dois lugares, o apartamento vai ter piso aquecido nos banheiros, acesso com biometria na porta central, toda a instalação para ar split e também tubulação para aspiração central. O que há de melhor na construção civil e acabamento aqui na Prime Brasil? Entrada e saldo em até 84 vezes direto com a construtora ou em até 420 vezes direto com a Caixa Econômica Federal.